Oi pessoal, como vocês? Fiquem comigo, tá? E no vídeo de hoje já começa esse vlog, gente, com esse negócio na cara, né? Porque hoje eu vou gravar minha roxinha da noite pra vocês. Então, gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, né, já vai deixando seu like se inscreve aqui no canal. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com uma amiga, porque um dia seremos 1 milhão de clientes neste canal. Gente, eu tô muito ansiosa pra bater meio milhão aqui no canal. Então, gente, é sério, todo vídeo eu vou lá no canal pra ver, pra ver quantos inscritos eles estão, vocês estão, né, porque vocês estão subindo muito rápido. Então, né, vamos parar de falar e puxa a vinheta, produção. Uau! Abusada, mente, abusada. É tão real que olha aqui o pai fazendo comida pra eles, né? Tá, vamos ver se vocês... Vê se vocês repararam alguma coisa diferente no pai, gente. Não gosto da filha. Tô brincando. E a mãe editando o vídeo pro canal Novo Rosa, né, mãe? Estamos. Ó. Oi, gente. Rotina realzão aqui, mãe. Rotina realzão. Porque, gente, vocês estão vendo que eu tô aparecendo com essa cara, assim. Porque, gente, eu tenho... Eu sou meio maluca, né? De vez de eu aparecer maquiada, bonitinha, eu apareço assim, aparecendo um... Vou falar aqui porque é meio engraçado. Porque eu não quero aparecer que eu sou feia, entendeu? Então, eu vou tirar isso aqui da cara e mostrar pra vocês, tá? Porque eu estava fazendo minha sobrancelha... Ai, gente, eu consigo gravar assim, né? Porque eu estava fazendo minha sobrancelha, só que dói muito, gente. Dói muito, muito. Então, se vocês querem que eu quero, eu mostro, né? Porque tem muita fã pedindo pra eu gravar vídeo. Como é que eu faço minha sobrancelha, como é que eu me maquio. Se vocês querem que eu mostre pra vocês, né? É só deixar bastante like e me seguir lá no Instagram, que tá aparecendo aqui na telinha. E, gente, eu também quero sempre lembrar vocês, sempre, sempre lembrar de deixar o like. Porque, às vezes, vocês esquecem de deixar. Então, ó. Não esquece, hein, ó. E manda pra gente com o dedinho no like, que eu vou stalkear vocês lá no Instagram. Então, vamos tirar isso aqui, né, gente? A minha mãe... A mãe comprou, na verdade. E isso aqui... A gente olha pra mim só atrás da cama, salgadinho, mas deixa eu falar. A minha mãe comprou esse negócio aqui de tirar maquiagem. Isso aqui eu uso muito pra, tipo assim, tirar esse negócio que eu boto na cara. Tem que esperar ele secar ainda, porque ele não tá totalmente seco. Porque eu acabei, tipo... Tipo assim, eu falei... Botei isso aqui no cara e falei assim, vou gravar minha rotina da noite. Porque vai ter coisa estranha nessa rotina aqui. Eu já tô planejando em fazer faz um tempinho. Só que a mãe comprou um negócio pra fazer, tipo assim, ontem, só que o Flávio comeu. E acho que hoje vai, hein, gente? Tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Porque a mãe comprou dois pra garantir pro Flávio não comer, né? E que vem vários pacotinhos assim. Porque eu não vou mudar nem spoiler, porque eu acho que no Instagram vocês já sabem. E se vocês querem saber, gente, as coisas adiantadas, vão lá no meu Instagram que tá aparecendo aqui na telinha de novo, hein? Então, vamos lá. Primeiro eu vou tirar minha sobrancelha, gente, que minha sobrancelha tava desse tamanho aqui, né? E eu faço assim, ó. Eu arrumei a poluição, né? Porque aquela aula tava muito ruim pra botar, gente. Tô me achando blogueirinha com esse negócio no cabelo aqui. Então, vamos lá. Eu me sinto, tipo assim... Eu vou tão na fé, gente, que eu vou me fazer na câmera isso aqui mesmo, tá? Ó. Aqui. Gente, eu tô tirando uns pelinhos aqui de cima, sabe? Ai, vocês viram a pelinhazinha puxando, né? Então, gente, eu já passei em proglóis... Em proglóis... Em proglóis... Ai, não sei falar esse negócio aqui. É em proglóis, ó. Na rosto. Porque, gente, eu tava com o rosto queimado e tava com o olheiro, tava com o meio de ponta cravinha também. Em proglóis, tira cravo, gente. Sim, tira cravo. Eu era a única que não sabia disso, né? Quem sabia? Já vai lá no meu Instagram e comenta na minha última foto que sabia. Aqui, ó. Aqui você desgrudou, então... Ai, gente, chegou a parte mais gloriosa que vocês vão vendo. Eu... Me ferrando. Tem vocês aqui. Gente, que surpresa. Eu ia cair. Tá, vou segurar meio que assim. Gente, isso aqui já tá saindo, ó. Vocês tão vendo aqui? Ai, minha porra... Ai, ai, ai. Gente, eu tô berrando. E, gente, acho que já é meia-noite alguma coisa. Então, vamos lá. Ou uma hora da manhã. Uma hora da manhã nem é... Não, não é uma hora da manhã. É meia-noite alguma coisa mesmo. Gente, eu gosto de fazer isso aqui na minha pele, gente. Porque minha pele tá ficando de veia, gente. De veia. Porque eu tô usando muita maquiagem, entendeu? Só que, gente, eu não passo base. Eu passo corretivo. E quando eu vejo, já passa corretivo pro rosto todo. Então, tipo assim, não é uma culpa minha, entendeu? Ai, 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 ai. Não sei se tem um aqui na pontinha do nariz que eu passei, ó. Olha, gente, passei até dentro do nariz sem querer. Tá. Eu tô tremendo. Eu tô tremendo, tipo assim. Quando eu passo esse negócio do meu rosto, que é de puxar, eu já fico pensando lá na frente, como meu rosto vai ficar todo vermelhinho, vai ficar bonito. Só que tem a parte da dor, né, gente? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tem a parte da dor. Ó, tá vendo? Isso aqui ainda não colou, então deixa ali paradinho. Isso aqui também não colou. Ah, colou sim. Ó, tá vendo? Tá saindo. Eles ficam essas manchas pretas na cara, por isso que eu peguei aquele lencinho e aquele demaquilante. Tá vendo aqui? Eu vou fazer assim pra sair, porque eu não estou com paciência. Então, vamos lá. Aqui. Vou usar isso aqui, ó. Vou pegar isso aqui. E meu demaquilante, que tá num negócio de soro, tá, gente? Porque tem aquele negocinho rosa nesse negócio de soro aqui, porque eu acho que é melhor, porque daí dá pra botar, tipo assim, as gotinhas certinhas. Então, gente, eu já vou pegar isso aqui. Vou botar um pouquinho de demaquilante. Vou mexer o pano. Gente, esse aqui é meio estranho, mas esse aqui faz super bem pra pele, tá? A gente bota, tipo... Agora vou fazer um certo, porque eu tô gravando. A gente bota, tipo assim, parecendo aqueles pepininhos, sabe, gente? Mas debaixo do olho. E eu vou pegar outra aqui, peraí. Aqui, peguei. E esse aqui custa dois reais. É um negócio desse tamanho assim. Ó, encheu de novo. Aqui. Ai, meu nariz, ele tá com uma bola. Uma bola não, eu bati o nariz, ele ficou com uma bolinha ali. De inchado. Não me pergunte onde é que eu bati, porque nem eu sei, tá bom? Aqui, aqui. Bota assim no nariz, vai ficar bonitinho, né? Vai aparecer a blogueirinha. Gente, olha só, meu Deus, o que eu fiz no meu quarto. Lembra que o LED era só aqui em cima, né? E os monstros eram ali no meu guarda-roupa. Eu mudei, né? Tirei o LED dali. Precisei tirar essa escada pra botar assim, subir assim, descer assim. E parar ali, gente. Meu Deus. Esse dia foi o dia que eu quase caí de uma escada. Só porque eu falei, né? Só porque eu falei que eu tinha caído de uma escada. E eu ia falar a história do resto do dia, mas não vou contar porque a câmera quase caí. Agora eu vou tirar mesmo assim, gente, porque eu já tô estressadinha. Era dois algodão. Mentira, não era não. Só porque eu puxei a cordinha deles, tá? Vocês viram que... Olha aqui, gente. Gente, eu adoro fazer isso na minha pele. Não sei porquê. Eu me sinto tão linda. Não sei porquê. Mas... Ai, meu levezinho. Mas eu me sinto assim. Eu não sei, mas... Eu me sinto leve, sabe? Eu odeio quando a pessoa fica fazendo... Deve colocar a pessoa na cabeça e depois com a cor da pessoa, entendeu? Uma coisa que eu não posso explicar. Agora a gente vai pegar um pouquinho de implogóis pra sair no bumbum do bebê. Não é só pra isso também, né, gente? Eu lembro quando eu ficava assada e pedia pra minha mãe pra eu sair no bumbum do bebê. E ela pedia pra eu pegar o negócio e eu ia que nem... Eu ia assim pulando. Mas, gente, eu acho muito engraçado contar essa história. Mas, nossa... Não sei. Nem é uma história, né? Eu acho que todo mundo é consciente. Assim, eu ficava assada, pedia pra mãe passar a pomada e quando a mãe falava pra ela buscar, a gente foi assim, ó. Pra falar que não, né? Então, olha... Gente, eu não gosto, assim, de gravar minha rocha da noite porque às vezes eu acho que fica mal, mas daí vocês ficam falando grava, grava, que eu chego e gravo, né? Porque, vocês sabem, eu sempre falo isso, mas eu vou repetir porque eu faço, tipo assim, qualquer coisa, tipo assim, é... Grava você voando. Eu vou dar um jeito de voar, entendeu? Porque não dá. Vocês falam assim, vai, grava, grava, e eu não gravo. Ela tá esperando uma coisa pra me ferrar, eu não gravo, entendeu? Eu fui até triste. Tô falando, não fui até triste, não. Passar um perfuminho, né, mesmo que eu esteja só ainda de casa. Tá me encostrando no nariz. Gente, eu vou voltar com isso aqui tudo pronto que daqui a pouco vai dar 10 minutos de vídeo e eu ainda vou voltar aqui não com o que eu gosto na cara. Então, vamos lá, né, gente? Como eu falo prometido, eu falei que ia ter um negócio mais estranho que eu tava tentando fazer que vai ser sorvete de óleo. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui. Vou pegar dois pacotes, dois pacotes de óleo que dá como um, gente, assim, sabe que é desgrandão? A mãe não achava que é desgrandão, então vamos lá. Vou pegar uma faca, peraí. Ó, gente, vocês vão abrir sem estragar o plástico, né? Se vocês tiverem forminha, vocês podem estragar, né, se vocês quiserem. Eu não, gente. Eu tenho forminha, só que eu não quero fazer na forminha, entendeu? Ó, eu já estraguei esse aqui, mas tenho outro, gente. Vamos jogar, vamos pegar todos os óleos que tem aqui dentro, ó. Vem, eu tô com quatro óleos aqui, então a gente vai botar um pouquinho atrás aqui pra vocês conseguirem ver direito. Peraí. Ó, gente, botei a câmera assim pra vocês conseguirem ver melhor, então. Vocês, eu já fiz aqui pra adiantar um pouquinho, né? Vocês vão abrir a bolacha, vão jogar só um recheio dentro de um pote ou um copo, qualquer coisa, gente. Então, vamos lá. Vou abrir esse pedaço aqui. Ai, isso aqui tá difícil, peraí. Falei que eu não ia estragar, mas depois eu pego o outro ali. Ó, pegue. Esse aqui já tá facinho pra me tirar, que já estragou aqui na embalagem, vamos lá. Ai, esse aqui tá mole, gente. Vamos lá. Esse aqui deve tá bom, ó. Aqui tá bom, sim. Vocês não precisam tirar, tipo assim, certinho, porque ali, depois vocês vão misturar, entendeu? Com mais leitas, coisas. Então, já recomendo vocês não querer ficar tirando certinho, senão vai demorar. E fica um pouquinho ruim, né, gente, que vocês vão ficar tirando certinho, vai demorar pro caramba. Ainda mais se você estiver fazendo de noite, vocês só vão terminar isso, tipo assim, de manhã. Por isso que eu tô fazendo mais cedinho aqui. Então, vamos lá. Isso aqui, gente, é as bolachas que estão ficando pra trás, ó, que não pode botar essas partes aqui dentro, tá? Por isso que eu tô botando aqui pro cantinho. Vamos pegar aqui, ó, a última bolacha desse pacote aqui, que eu acabei de pegar pra vocês verem. Ó, gente, vocês vão fazer até, tipo assim, chegar, tipo assim, que tampe um pouquinho, assim, o poste. Então, quando terminar, eu já volto. Gente, já cortei tudo que eu preciso aqui, e agora vocês vão vir com creme, primeiro leite condensado, é. Ó, ó, leite condensado até tampar. e agora vocês vão vir com creme de leite. Gente, se vocês não tiver isso, já vão desistindo, gente, sem creme de leite e sem, é, mas esqueci o nome disso aqui, leite condensado, não dá certo, tá? Só que vocês fizerem magia. Ó, vamos lá, jogou. Assim. Joga uma tampinha de leite, se vocês não tiverem leite, pode ser leite em pó também. Gente, meu Deus, olha o quanto leite, meu Deus. Uma tampinha, gente, tipo assim, ó, deu. Gente, eu quero ser Masterchef quando crescer, tá? Eu sou muito pequena ainda. Ó, agora, gente, já que tá muito tarde, tem que mexer no liquidificador, eu vou mexer com a mão mesmo, tá bom? Ó, vocês vão pegar, vão mexendo devagarzinho pra não virar, porque tem líquido, tem tudo que vocês podem pensar aí dentro. Então, vamos lá, mexendo bem. Quando tiver tudo molhinho, eu volto. Gente, aqui já tá bem misturadinho, você pode mexer mais um pouquinho, assim. E, gente, eu tava falando pra vocês, esqueci de falar, não joguem esses óleos fora que sobraram aqui, tá bom? Vocês vão pegar, tipo assim, num num, já que vocês não conseguirem pegar vários, vão despedaçar aqui por cima pra ficar com gostinho de óleo, né? Gente, bem batidinho, gente, não se esquecem, tá? Tem que ser, tipo assim, parecendo que vocês estruturaram o óleo. Então, vamos lá, ó. Vocês podem botar quanto vocês quiserem, tá? Eu só vou botar um óleo aqui por cima pra ficar com gostinho de óleo. Se vocês botarem muito, vai ficar com muita, tipo assim, com muito gosto de açúcar, sabe? então, olha como é que tá ficando minha mão. Gente, como a óleo é pequenininha, eu vou pegar uma colher pequena. Se vocês querem conhecerem mais coisa de receita, é só lá no meu Instagram ou curtir bastante o vídeo. Então, vamos lá. Gente, por favor, vai jogando com muita calma pra não virar na mesa, né? me engasguei aqui com o óleo, que eu comi um pouquinho, gente. Ó, vai jogando. Quando esse aqui tiver, tipo assim, enchidinho, vocês botam palito, se vocês tiverem palito, eu não quero botar palito porque eu sou mais diferente, sabe? E porque também não tem, se tivesse eu botaria. Botaria o palito. Se sujou, limpou. Só pra ter calma. É, eu sou meio estranha. Então, vamos lá. Continuou aqui. Aqui. Pra não sujar a mesa. Ó, gente, tá quase bem, tá quase, né? Falta isso aqui pra encher. Se o ponto vai encher, eu já volto. Fala aí, gente, já enchi. Agora, eu vou... Pera aí, gente, mas agora vai ser um pouquinho mais difícil. Vocês vão pegar, vão ter que tampar assim, ó. Vou pegar com alguma coisa que segure, né? Que não escorregue da sua mão. Gente, eu vou ter que coisar aqui só pra arrumar. Então, vamos lá. Gente, já botei ali o óleo que tava precisando na embalagem lá no freezer. Depois, quando tiver, gente, tomara que desse jeito, porque isso aqui, gente, tá na vontade de comer puro que tá muito, tá uma delícia. Então, eu vou aqui rechear o negócio da Lara que o Flávio não quis. Ele falou que não confiava em mim, então eu também não vou fazer pra ele. Se ele quiser, ele vai ficar, vamos fazer tudo errado. Tô com umas coisas estranhas na época hoje, né, gente? Vocês vão esmagar... com o maior cuidado da vida de vocês, pra sua mãe não dar um muro na cara de vocês. Gente, eu sou uma Masterchef, só pra ir pro Masterchef eu acho que eu ganho. Não, mãe, não. Assim, como é que eu sou? Não, não, não. Eu quero pro Masterchef Kid, gente, mas minha mãe não quer me inscrever porque ela acha que eu vou fazer o desse. Minha mãe acha que eu vou botar fogo na cozinha do Masterchef. Eu vou mesmo. Pelo menos eu vou... Aqui, ó. Enchi. Tô lembrando o pote? Tô, mas quem nunca fez isso, né? Tipo assim, pra bobo. Então, gente, eu vou pousar aqui pra botar... Pousar. Vou parar aqui pra botar na geladeira e já vou. Olha a bagunça que eu fiz, vamos lá ver a reação da mãe quando eu ver essa bagunça. Mãe, posso entrar com a câmera? Pode? Tá. Olha aqui. Eu sei que tu limpou a casa toda hoje, mas vem ver a bagunça que eu fiz. Meu Deus, tu tá se brincando. Mas eu vou limpar tudo, tá bom? É pro canal mesmo. Passo na minha frente, princesa. Meu Deus. Olha as cadeiras, mano. Eu vou limpar tudo, eu vou barrer, eu vou passar pano, eu vou fazer tudo, tá bom? Pô, Fabinho. Olha aqui, Fabinho. Nem quero ver. Não, eu quero que tu veja, tu precisa ver isso. Ah, não, Isadora. Não, não. Mas já tá tudo no frio, já tá tudo geladinho. Então, limpa tudo. Tá bom. Gente, eu comecei a fazer esse sorvete há uma hora e alguma coisa, já é meia, quase duas horas da manhã, então eu recomendo fazer... Já é duas horas? Já é duas horas, a Mara falou. Então, vamos ver se tá pronto, né, gente? Gente, não tá pronto ainda, só vai ficar pronto pelas três horas da manhã, esse sorvete. Então, eu recomendo que vocês façam esse sorvete mais cedo, tipo assim, de dia, que daí é mais, tipo assim, gente, que a gente... Eu tô muito... Eu tô muito tempo esperando. Eu comecei uma hora e um ponto. E eu terminei duas horas da manhã. Eu nem terminei, né? Tô morrendo de sono. Gente, esse foi o resultado do sorvete. Ficou muito... Ficou muito bom, muito bom. Eu amei muito. Recomendo fazer. Gente, eu terminei esse vídeo aqui três horas da manhã. Então, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Seguiu, já deixa o like. se inscreve no canal que eu vou estar compartilhando o link com uma amiga ou comigo porque um dia seremos um milhão de futebol nesse canal. Um beijão. Eu amo vocês. Tchau.